Voltei amor Tive uma forte lembrança Porque vi que na distância Longe de você não dá Voltei amor Pra nossa felicidade Pra quem ama não é tarde Voltei para te amar Voltei amor Pra nossa felicidade Pra quem ama não é tarde Voltei para te amar Quem ama vai Quem ama vem Quem ama volta Voltei também Quem ama vai Quem ama vem Quem ama volta Voltei também Música Hoje acordei pela manhã Olhei meu rosto No espelho Os meus olhos tão vermelhos Já cansado de chorar Tive uma forte lembrança Porque vi que na distância Longe de você não dá Voltei amor Pra nossa felicidade Pra quem ama não é tarde Voltei para te amar Voltei amor Na nossa felicidade Na nossa felicidade Pra quem ama não é tarde Voltei para te amar Quem ama vai Quem ama vai Quem ama vem Quem ama volta Voltei também Quem ama vai Quem ama vem Quem ama volta Voltei também Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, voltei também Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, voltei também Quem ama volta, voltei também Amém.